REST BITS Ai que eu sou bem social Eu sou a Ruth Pereira Ruth Contrinha Sou modelo Tenho muitos carros Muitos telemóveis E muito dinheiro Sou tão social Só conheço famosos A sério, duvidas? Amanhã vou trazer uma foto Para tu veres, está bem? É canzanas e bicho Chupa um tipo de Lollipop É fotos de outros tipos Com produções no photoshop Mentir Para a pressura a reputação Está no topo Mas tiram-te a pinta E tu? Cares o trono Já não te subsais Ficaste sem ideias Nem com pacote escondido Nem na mama os ameios Conheces? A e B? Eu conheço CD Como é que tu gravaste novela Se nem pareces na TV? Mandas que para lá abrir Só porque fares com os sociais Tem lá cuidado Porque um dia tu tropeças E tu cais A partir de 5 revistas Não as fica coisa rara Também não te vejo com dor Descente a base Descente a base Descente a cara Balas Tu é de mim não sou bem Não tu? Tu usas meias Tens mamas direto Também as tens no cu Controla a tua raiva Isto é bust no controlo Com essa baliza na boca É raro não marcar um gol Mentiras improvisadas Faces Grandes fredes Já para não falar em tangas Então Desses fredes Na contigo É tudo o que te envolve Queres falar do teu boleto Era 2009 Realmente Jantinhos vão ficar aqui Um bom papo Eu descobri que a casa não era tu E vivias que a tua avó Queres o mate E o Dudu Queres o barco e o gão Tu queres elevar no cu Pois ou é que sou cabrão? Não Digas que não Admito que és grupim Médes toda ilusão Mas não conseguiste pôr a tri Seves chico em Porto Chile Mas o guito nem se quer pelo Cala a boca ogro Tu nem sequer és modelo Eu repito e não sou bomba Mas pareço dinamito Como é que trabalhas para as giz E se nem apareces na elite Afirmas cheio da pesada Ninguém sinto Ninguém defina Nem tavas duas chapadas Mas borraste quando isto acerto É verdade há no outro mundo Mas um dia ela vem cá No dia tão digas que és a rude Falsicada contiga É isso uma boa bitch Faz da gera nos meus manos Mas como eu não digas Tens a sete é que tu tens a seis anos Falas todas elas mas Só partes em grupo É quando tu estás ao longo Tu até papas num puto Papas num puto Sabes que eu apanho é verdade E não tenho que ser a jona net Queres falar-te ao palá Espeguei A tua cara com um aperto Bem feito Desde há duas semanas Tu não apareces no MEC E se um dia eu puxei em ti Não sou caga bem duvidoso É que eu sou meu próximo de ti Quando tu usaste que dou-se Com essa alma e toro No outro ninguém chega perto E com tantos apartares Nem tu chegas perto E eu já fui explicar Mas não precisei de mentir Não foi preciso inventar Para a minha romance bicha Já meus mil pesos Não nos playboy E convenci Tens a raiva De eu gravar quando disseste Barbosa Não mora comigo Aqui não há impacto Sabes Que eu sou mais forte Mentiras É contigo Porque num rap levas capote E sabes que tens a sorte Sou-se mulher apanhavas Direito a bater os dentes Com as mentiras que inventavas Fama não é Não admites Mas é na boa Vais ficar conhecida E acredita que não é à toa Chama a gente Chama a tropa Chama as suas amigas Podem defender todas Mas riem-se das tuas pigas E agora ficas triste Deixas Que dá pulso Tu não deixas ninguém triste A dizer que vai escutar os putos Seus palada Montares anonimos por aí Tenho uma irrevação a admitir Não sou eu que estou ali Pasa pro teu planeta Já não mudas O teu look Nem cresce É pra ver sim O mundo do Facebook Perdoe-me Como a papa me volta Eu que comia até era rata Se tu não fosses horrorosa Horrorosa e a favor Só que Tu não sentes Teus piores são os teus M.A.s Estou contigo até com mentes E eu sei que sou pesado De quem é o patrão Quando queria tocar na mama Não deixavas por a mão Vives nem ilusão É tão direito Tu não és daqui Não entes aqui Incendi ele E andaste de áudio Desculpa-te Estou sincero Mas eu conheço os teus medos Mas tu refugiaste ele Gravando o ping dos gredos E eu sei que está debaixo Até tenho pena a ti Este sou encaixado Como encaixou a cara pia Ou apanho papel Ou até de bicicleta Só tenho pena raquete Um dia apanho a pé de atleta Fala-me da tua escola Ninguém te corre por ali Dizem que a ruta vai falsa E só por de mentir Tu comigo Jocas porque a verdade Te confronto É tão certo Como tu na informação Andás a pedir a ponta Aprende-se A lição Brinca Com quem podes Tu podes enganar os putos Mas comigo só te podes Não estou para brincadeiras Não gosto de putas interceiras Desculpa as minhas asneiras Mas não curto o patagara Crirei-te Uma vida que acredita Que já não saras Os piolhos Só não foge É porque não viram a tua cara Aprende a lição Até um dia Talvez Jocas para as minhas Groupies on love K23 Pow 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 What the fuck up? E agora explodá Filha da puta Hás de morrer sozinha Cabra do carajo Brilhosa Direto da minha excedência Tô assim não vais a lado nenhum Oh, como é que é isto? Eu vejo que eu não vou vir daqui Isto é assim A única coisa que a mim me interessa É Estou ouvindo que tu mentiste É Aquela cena do Yves Só preciso saber uma coisa É verdade ou não? Estás na uma vez Estás naquela fotografia com o Yves? Hum, é verdade Que não sou Yves Papá, não me pediste Então pronto Era só isso que eu queria esclarecer Não, não, não Espera Eu quero... Não, eu disse eu Eu disse eu Agora vocês falem que quiserem Eu quero saber Eu quero saber É verdade O que é que é aquela foto O que é que é que é que é a montagem? Acabei de responder Ela acabou de responder a isso O que é que ela disse? Ela disse que é a montagem Oh, vamos começar com todas as mentiras É significante Eu não vou responder Oh, uma cada vez Uma cada vez É assim Não é que a caarem abaixo Isto é que a caarem abaixo Isto é que a caarem abaixo Isto é que a caarem abaixo Oh, já ouvi tudo aquilo que é pobre Estão me vais cagar mesmo Oh, vocês estão rezar com a minha cara Mas a Ruth ainda à tarde Jurgou o pé Juro-se ainda veio para o meu lado A dizer Eu juro que a cafona não é a montagem Eu juro e acredito em mim 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 Estas pessoas não ricas com a minha cara Eu só me dá vontade De partir essa cara toda, Ruth Ouve, juro Estou com uma vontade De partir essa boca Não tens noção, caralho Ouve, tu não me mentes mais Mas tu não me mentes mais Caralho 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 Obrigado.